Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Lorena e Raquel ficam com os ciúmes da mãe por seu encontro com Pendenton. Zóio invade o sarau do CLP. Eric se recupera da lesão e é escalado novamente para dançar com Kessia, que fica responsável pela escolha da dupla. No colégio, Zóio se passa por outra pessoa e flerta com Mirella. Gabriela e Lucas se desentendem durante sua apresentação no sarau. Jô e Bento dedicam sua apresentação musical a Ruth, que fica emocionada. Filipe fica chateada com o pai por ele não ter comparecido para assistir sua apresentação no colégio. Raquel diz a Guilherme que irá sentir sua falta durante a viagem e o casal se beija.